oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui para o nosso canal é hoje eu resolvi gravar um pouquinho do meu dia aqui para vocês tá eu vou estar pintando o meu cabelo e aí vou mostrar um pouquinho para vocês tá vou mostrar também minhas plantinhas lá que eu tô mudando alguma coisa estou fazendo uns uns vasinhos para poder plantar verdura e aí eu vou estar mostrando para vocês também eu coloquei o tapete que a minha mãe me deu no banheiro lá ficou muito legal e eu vou estar mostrando tudo para vocês tá então acompanhem o vídeo até o final não esquece se você ainda não é inscrito não esquece de se inscrever aí no canal já deixa o seu joinha deixa um comentário aí tá para eu saber que você se inscreveu e também para eu te conhecer tá aí eu sempre deixo um coraçãozinho para todo mundo que comenta aí tá então acompanha o vídeo aí até o final aqui para vocês como tá ficando ó eu coloquei uma plantinha aqui aqui gente só pega sol sol da manhã tá aí eu plantei aqui uma suculentinha deixa eu vir um pouquinho mais longe para vocês é melhor tá vendo eu plantei umas suculentas aqui aqui eu fiz tipo um berçarinho coloquei só as folhinhas para ver se elas vão brotar assim que elas começar a brotar eu volto mostrar para vocês ó plantei algumas folhadinhas aqui também aqui ó aqui já tem uma suculentinha que já saiu florzinha e eu coloquei aqui junto com esse daqui 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 que eu não sei se é um cacto eu comprei como rabo de macaco não é mais e aqui tá vazio tá aqui eu vou plantar tô pensando em plantar ó pezinho de alface salsinha cebolinha aqui em cima eu coloquei algumas florzinhas prantei ontem não sei se elas vão pegar elas tomaram e que elas pegam aí coloquei umas aqui essas plantinhas gostam de sol e aqui ficou assim e aí tem mais umas mudinha aqui que eu fiz mudinha de de babosa e isso aqui eu acho que a espada de são jorge que chama também isso aqui aí tem as babosa e aí uns vasos que eu ainda vou plantar colocar algumas plantas neles uma orquídea e esses vasos né daqui de cima aqui esse aqui tava do outro lado eu plantei aqui ó olha gente o colarzinho de pérola ele deu flor olha as florzinha dele que fofinha as crianças falou que o cheiro é muito bom vou se ele para de balançar difícil pra vocês verem a florzinha e aí tem esse aqui também ó que eu não sei o nome desse aqui ó ele cresceu aqui no vasinho eu plantei na verdade ele cresceu nesse vasinho aqui do colarzinho aí eu tirei daqui coloquei no outro vasinho mudinha e ele tá assim se alguém souber o nome dessa plantinha deixa o comentário aí pra mim saber e é isso gente por enquanto tá aqui mas eu ainda pretendo fazer mais algumas mudanças aqui aí eu vou tá mostrando pra vocês num próximo vídeo vou mostrar pra vocês aqui as plantinhas aqui da janela do meu jeito que tá não sei se vocês lembram essa daqui quando eu plantei ela ó agora ela tá com essa florzinha eu não sei exatamente o nome dessa aí tem essas daqui né eu tinha arrumado aqui né aí tá tudo crescendo umas mudinhas da suculenta essa aqui também tá nascendo uns brotinhos na folha dela tá vendo a folhagem pegou bem então das plantinhas é isso gente ó agora eu vou mostrar pra vocês lá o tapete que a minha mãe fez eu coloquei lá no banheiro ficou muito bonito então gente ó eu coloquei esse tapetinho aqui ó no banheiro tapetinho que a minha mãe fez aí eu coloquei aquela esse era um tapetinho também coloquei aqui no no balde de lixo só pra não ficar feio o banheiro né aí ficou assim aí tem também o porta papel higiênico que também é de corujinha a única diferença aqui é o narizinho que não tem né a partinha rosa mas tá lindo do mesmo jeito e vou mostrar pra vocês o que eu vou tá usando pra não vou mostrar tá descolorindo meu cabelo que já tem no canal aí vídeo que eu faço mostrando descolorindo meu cabelo e hoje eu vou tá usando esse pó descolorante e essa água oxigenada aqui de 30 tá aí eu vou voltar só pra mostrar mesmo pra vocês como ficou meu cabelo então deixa no comentário aí que cor vocês acham que eu vou pintar meu cabelo tá eu vou mostrar só no final do vídeo então se você assistiu o vídeo até aqui comenta que cor você pintou então gente ó eu já passei descolorante aqui ó na raiz do cabelo no cabelo todo acho que pegou né Bia no cabelo todo dá uma olhadinha atrás passei aqui no cabelo todo como eu falei pra vocês né como eu vou mudar a cor do cabelo então dessa vez eu não passei o descolorante vermelho tá eu passei o descolorante normal porque eu quero abrir um pouquinho esse tom vermelho tirar né um pouco vermelho do cabelo que depois vou pincar meus pincel aí depois aí agora eu vou esperar abrir né já tá pelo jeito já tá bem tá começando a aparecer só que parece um tom assim meio laranja né mais puxado por vermelho e é isso gente eu vou terminar aqui e aí depois que eu terminar a descoloração passar a tinta toda aí no final do vídeo eu volto pra mostrar pra vocês o resultado tá ardendo um pouco o olho aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo já finalizado tudo tá então gente é decepcionada né voltei pra mostrar aqui o resultado pra vocês do cabelo nem esperei secar porque não mudou nada né e não sei nem o que dizer a pele ficou toda manchada ó não ficou do jeito que eu queria mas eu não vou desistir tá vou continuar tentando fazer né colocar essa cor no meu cabelo eu vou mostrar pra vocês a cor que eu tentei né pintar o cabelo mas não deu certo mesmo é a raiz ó que foi descolorida tá vendo não pegou mesmo na raiz não pegou mas enfim né gente eu vou continuar tentando não vou desistir e eu espero que vocês gostem né do vídeo eu vou lá pegar a tinta pra tá mostrando pra vocês a cor que eu coloquei no meu cabelo tá então gente ó a cor foi essa era pra ser né era pra ser essa é pink mas que máscara capilar e revitalizante e tem se intensifica intensifica tonifica e restaura a cor dos cabelos rosa pink mas né não ficou nada rosa aqui nem muito menos pink né continua agora nem tá vermelho tá laranjado enfim tá escrito aqui que é de uso profissional talvez seja porque né meu cabelo tava ainda tava bem vermelhão ainda né eu dei uma boa desbotada a descoloração passei só na raiz ficou aquele aquele tom alaranjado que eu tinha comentado mas não chegou abrir tanto né mas então é isso gente ficou assim não mudou muito a cor a cor continua a mesma coisa nem no sol ó nessa parte aqui não pegou nada gente pintou só a pele mesmo e o resto ficou assim então gente espero que vocês gostem do vídeo não desistam de mim tá eu vou continuar tentando aqui colocar deixar meu cabelo rosa que é meu sonho tá pintar meu cabelo de rosa então eu vou tentar dar uma desbotada nele se vocês tiver alguma ideia alguma tinta né que vocês sabem que é boa que pega bem no cabelo mas eu queria assim um só um matizador eu não queria tinta mesmo porque como meu cabelo já teve muita descoloração então eu não quero coisa muito forte mas então foi isso gente não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificação pra vocês não perder nenhum vídeo tá ah gente tinham comentado aí no meu vídeo que eu esqueci de deixar o link né do outro canal aí no na descrição do vídeo vou tentar não esquecer dessa vez tá gente porque a cabeça sou meio esquecida mas eu vou tentar não esquecer de deixar o link de tudo aí do meu instagram facebook vou deixar tudo aí pra vocês tá então um beijo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau